Fala galera, Rádio 100% Jogos de Sinuca Coelho de Ubar versus Baianinho de Mauá Apresentando para todo o Brasil A modalidade de jogo Nineball Equipe Papaguara Apresentando aí para todo o Brasil A modalidade de jogo Nineball A regra é bem simples pessoal O nome já diz Nineball, nove bolas É o jogo das nove bolas Vai da bola um à bola nove Tem que matar as bolas na sequência Mata a bola um, mata dois, mata três Até chegar no nove, ganha quem matar a bola nove Qualquer infração é bola na mão Você está vendo ali o Coelho e está jogando na bola ice Primeira grande aparição da modalidade de jogo Nineball Nas ondas da área mais top do Brasil Um a zero Baianinho de Mauá Gente, vocês viram ali O Baianinho jogou a bola em cima do nove É a regra Acabou aí vencendo o jogo Vamos que vamos Vocês viram ali Um a zero para o Baianinho Vai sair o jogo Baianinho Vamos que vamos Se não estoure ali e caísse, digamos A bola oito Ele Seguia ali na sequência Na bola um Um a zero Baianinho Para cima Do Coelho de Ubar Modalidade de jogo Nineball É a equipe Papaguara Biscoitos Papaguara Apresentando aí A modalidade de jogo Nineball Para todo o Brasil Baianinho Baianinho está de sinuca Vocês estão vendo A bola três já dá vez Caiu no meio A bola três Pessoal Baianinho Estava na frente E a bola três Caiu no meio Dando show Do Nineball O Baianinho De Mauá E o Coelho De Ubar Duas grandes Potências Da sinuca brasileira Pronto Segou de bola Na bola da vez O Coelho O Baianinho Vai botar a bola na mão Vocês estão vendo lá O Baianinho pegou a bola na mão Vai colocar ali Onde ele quiser Na mesa Para fazer ali Uma jogada top Ganha quem matar A bola nove Curta a página De Coelho De Ubar No Facebook Olha a bola Do Baianinho Pareceu Que tinha um elástico Ali amarrado A bola da vez A bola sete Passou a tacada Ali E o Baianinho Pode ter se complicado Ali Se passou o sete Ali E o Sweat Airlines 47 Até a próxima Überordu A bola A bola Do A bola ½ O Do Do Ganha quem mataram a bola 9 ali pessoal No caso Vocês viram ali o baininho tivesse matado a bola 8 Já estava a um passo De ser vitorioso aí Nessa partida Se aquele 8 ficasse na boca Era o fim do baininho no jogo Baininho ali vestido Numa camisa Dos seus patrocinadores Tem a Tac 7 E o Biscoito Papaguara Quase deu branca Do baininho de Mauá Toma cuidado agora Baininho Olha Tacada Do Coelho de Ubar Vai vencer a partida Coelho de Ubar Para cima do baininho 1x1 no placar Quem faz 5 vitórias Primeiro no Nightball Vence Tacada De Coelho Panata Olha Toma cuidado O questring 바울 Do baininho Começa Inventiva Foi só Vai Viver Perto São Que Do cerdão É Cercadamos aqui Então Tem Na Tie Sí Saiu a partida Coelho Branca Do Coelho, né pessoal É a modalidade de jogo Nineball Nas ondas da área Os 100% jogos de sinuca Um... E o Baianinho vai matando as bolas para cima do Coelho. É a equipe Papaguara apresentando a modalidade de jogo Nineball para todo o Brasil. Vocês viram ali o Baianinho atirou na bola, a bola sacou de dentro, foi combinado que toda vez que isso acontecesse, iríamos considerar que a bola havia caído. Que tacada do Baianinho vai trancar a partida de Nineball para cima do Coelho. Se a bola sacar, mesmo assim ele ganha. Olha a batida, venceu o Baianinho de Mauá. O que é isso? Baianinho de Mauá jogando bem na bola. Obrigado. 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 1x1, né Coelho? 2x1 para o Baianinho. O Baianinho venceu a primeira, o Coelho empatou e agora o Baianinho fez 2x1. Quem faz 5 vitórias primeiro vence o desafio. o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou tão comprado. Olha a palavra. Para mim, estou. Não é mesmo, não é mesmo. Tem que fazer o campo ou não, né? O que é isso? Tem que fazer o campo ou não. Obrigado. O que é isso? Coelho de Uba versus Baianinho de Mauá apresentando aí a modalidade de jogo Nineball para todo o Brasil. Dois a um para o Baianinho. O que é isso? Dois a um para o Baianinho de Mauá apresentando ali a modalidade de jogo Nineball para todo o Brasil. Enfrentando o Coelho. Dois a um para o Baianinho de Mauá apresentando ali a modalidade de jogo Nineball para todo o Brasil. Dois a um para o Baianinho de Mauá apresentando ali a modalidade de jogo Nineball para todo o Brasil. Dois a um para o Baianinho de Mauá apresentando ali a modalidade de jogo Nineball para todo o Brasil. Dois a um para o Baianinho de Mauá apresentando ali a modalidade de jogo Nineball para todo o Brasil. Obrigado. Vocês viram ali, o baianinho errou a sinuca, era para ter saído na bola 3, e o coelho escolheu ali em que lugar a branca deveria ficar, da mesa. Obrigado. Eu acho que o baianinho de Mauá vai trancar a partida para cima do coelho. Tem que matar o 7, depois o 8, para pegar o 9 ali, o baianinho. Vai trancar a partida, baianinho. Modalidade de jogo, 9-1. 3 a 1, 3 a 1, baianinho de Mauá. Oferecimento biscoitos Papaguara, dando total apoio à sinuca brasileira. Minha amiga coabá ali do lado, né? Acompanhando o jogo. Cobá de São Paulo, olá. O que é 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 Olha a tacada do baianinho descolando a bola da velha. Que é a bola 4. Matou a bola 4 o baianinho. Vai para a bola 5 a quem diga que já trancou a partida. Vai para a 5, depois vai para a 6 e vai para o 8. Olha a graxa que colocou ali o baianinho. Olha o que ele fez. Que trancada do baianinho para cima do coelho, pessoal. Meu Deus do céu! Que trancada do baianinho na modalidade 9-ball. Para cima do coelho, 4 a 1 baianinho. Fora os ameaços. A trancada foi show, pessoal. A equipe papaguara apresentando para todo o Brasil a modalidade de jogo 9-ball na sinuquinha. O coelho matou a bola 1. Agora tem que ir para a 2, que é a bola da vez. Depois vai para a 3, para a 4, para a 5, para a 6. 7 e 8 até chegar no 9. Ganha quem matar o 9. Qualquer infração é bola na mão. Derrubou a branca na caçapa ou cegou. De bola é bola na mão. Vocês estão vendo ali. O coelho está praticamente de sinuca, né? Pronto. Tirou a sinuca. Usando a tabela. Segue o jogo. O coelho está praticamente de sinuca. O coelho está começando a gostar dessa modalidade de jogo, pessoal. Se ele gostar, vamos para cima dos melhores do mundo nessa modalidade 9-ball, que vem a Ephraim Hayes. Não sei se eu estou falando certo o nome do cidadão, mas é ele, aquele filipino, a maior lenda de todos os tempos no 9-ball. Lembrando aí que o 9-ball é jogado. Olha a bola do coelho. Bateu na mesa. Baianinho de Mauá em sinal de respeito à tacada do coelho de barro. Como eu dizendo, o Ephraim Hayes, o filipino, é o melhor de todos os tempos aí no mundo nessa modalidade de jogo. Quem sabe um dia o baianinho ou o coelho ou o gladiador ou qualquer um aí dos grandes astros da sinuquinha brasileira entra no caminho dele, bem treinadinho na regra de 9-ball. Olha a graxa. 4x1, né? Se o baianinho fechar, acaba a série. Caiu a bola! Alô, coelho! Não deu, né, meu chegado? Um abraço. Amanhã a gente vai jogar o desafio realmente amanhã. Hoje foi um treinamento, foi muito bom o treinamento. E cada vez mais está saindo umas tacadas bonitas. Valeu, garoto! Amanhã vai ser o desafio valendo. Tá bom, junto. Ô, baianinho, o que o gladiador fez com você? Você descontou no coelho, você estava... Eu fui obrigado porque eu estava começando a pegar o jeito. Um abraço aí para a galera, para os patrocinadores. Taco 7, biscoito e papaguara, baianinho. É isso aí. Biscoito e papaguara. Tamo junto e misturado. Junto! Valeu, baianinho. Baianinho venceu o coelho.